Fala pessoal, vamos para mais um tutorial. Hoje eu escolhi o jogo Spice in Rangers, vamos esperar aqui Vamos lá. Primeira coisa, você tem que criar um avatar, vamos lá. Aqui dá para trocar o nome, vamos trocar o nome então, né? Aí, bora lá. Aqui é a historinha do jogo, blá, blá, blá. Vamos ver aqui. Primeira coisa que eu tenho que fazer é ver a nave, como é que está. Bom, a nave, ó, temos aqui um para vender, aí você vem aqui e você vai vender, ó. Você está vendo aqui, ó. Tinha um ícone aqui, eu botei aqui e vendeu. Aí o dinheiro que a gente ganha, a gente compra equipamentos. Quer ver, ó. Aonde que dá para comprar. Deixa eu ver. Aqui, ó. Por exemplo, vamos comprar esse aqui. Vamos ver se dá para comprar. Aqui, ó. Aqui não. Vai lá na nave. Aqui, ó. Comprei esses dois, ó. Vamos lá. Aqui botamos equipamento aqui. Aqui é a parte das armas da sua nave, né? Se dá para comprar mais lá. Aqui não. Aqui tem uma nave para vender também. Tem um espaço, não tem espaço. Tem um espaço, não tem espaço. Tem um espaço, não tem espaço. Tá, é isso aí. Agora nós vamos sair para a nave. Vamos lá. O que é que é o hangar aqui, então? O hangar é... deixa eu ver, deixa eu achar o hangar aqui. Aqui é o hangar. Aqui você dá reparo na nave. Aqui colocar combustível. E aqui nós vamos embora. E vamos para o espaço pessoal. Só lembrando pessoal, que esse jogo aqui não é muito assim. É mais para criança. Você não precisa ter um super computador para jogar. Como vocês estão vendo aqui, ó. Você vai redirecionar sua nave. Coletar coisas no espaço e tal. Às vezes dá um cego ali em uma nave. Dá uma porrada ali. Os caras dão um tiro em outra nave e tal. Mas basicamente é isso aí. Aqui tem um carinha aqui, ó. Tô vendo ali. Conversa e dá-lhe tiro. Aí vai-se embora. Vamos ver se ele alcança ou se o cara vai entrar em dobra. Às vezes a gente morre, viu pessoal, nessas coisas que dizem. Às vezes a gente morre. Ó, aí foi o que eu falei. Às vezes a gente morre. Morre mesmo. Então tá pessoal. Hoje foi um tutorial bem legal. Eu vou dar mais uma jogadinha aqui pra mostrar mais umas opções pra vocês. Deixa eu ver se dá pra mim. Ó, tá salvo aqui, viu. Vamos ver se eu consigo jogar de novo. Aí ó, consegui puxar ele de novo, viu. Só mesmo depois de morrer. Agora vamos lá pro espaço. Ali tem um robôzinho falando as coisas. Eu quero ver se eu consigo coletar alguma coisa aqui no espaço. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O que que tem por aqui, ó. Não tem quase nada, né. Aqui tem um... Aquela nave que matou a gente. Vamos ver. O que que fica dentro desse círculo solar aqui. Círculo solar é aqui, pelo uso que vocês estão vendo. Ó, esse quadrado aqui, ó. É o nosso círculo solar. Tô procurando alguma coisa que eu possa coletar aqui, mas não... É o que que tem aqui. É o que que tem aqui. Deve ter uma nave que eu vou mostrar. É um planeta aqui. Vamos ancorar nesse planeta aqui que eu quero mostrar pra vocês. Como é que a gente faz. Vamos lá. Vamos lá. Como vocês viram? Aqui o planeta. Aqui nossa nave. Não tem nada. Ah, tá. Tem umas coisas aqui. Não tem dinheiro. Ó. Esse aqui dá pra comprar. Não tem espaço. Tá. Vamos lá. Ó. Mais um adquirido aí, ó. Mais um. Só falta uma agora. Pra completar a nave. Mais esses raio-tratores. Essas coisas aqui. Isso aí. Não tem nenhum raio-trator aqui, né? Esse aqui não dá. Ah. Esse aqui é muito caro. Isso aí. Vamos embora, então. Vamos embora. Como eu disse pra vocês, pessoal. Não precisa de muito pra jogar esse jogo, ó. Só que é aquela história. A gente sempre acaba morrendo. Quando eu entro em uma batalha, ó. Vou entrar em uma batalha pra vocês verem. Não sei se ele não vai... Ah. Ele vai encurar naquela... Naquele... Ó. Vamos pegar outro aqui. Pra esse cara. Ele sempre morre. Sempre. Sempre morre. A nave é muito fraca. Vocês tão vendo aí, ó. Sempre acaba morrendo. Ó aí. Na troca de... Ó. Minha nave já tá quase indo pro pau ali de novo. Agora tem duas em cima de mim, entendeu? Ó. Ó. É o que eu falei. A gente sempre acaba morrendo na batalha. Então tá, pessoal. Espero que tenham gostado. Eu dei duas jogadas aqui. Pra mostrar um pouco pra vocês. Esses jogos passam em Rangers. É tipo do Rangers. Do... Como é que é o nome daquela... Da... Daquela mulher lá que tem... Até fez o filme lá. Não sei se vocês lembram da Marvel. Pois é. Tá aquele lá. Então tá. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Tchau, pessoal. Obrigado. Valeu. Tchau. Tchau.